Um desenho dirigido a partir de uma história. Precisamos partir do princípio que toda criança desenha, pois ela sente o prazer no gesto, nos traços e principalmente nas marcas deixadas por ela. O desenho não é apenas uma forma de expressão artística. Na verdade, através do desenho, a criança percebe a relação gesto-traço. Quando ela percebe que o risco é resultante de um movimento do seu braço. Quando ela compreende que pode representar alguma coisa através dos seus traços. E finalmente, quando ela consegue organizar os traços que ela faz e eles representam um objeto concreto que ela quer desenhar. Vamos fazer um desenho junto com a criança a partir de uma pequena história contada. Então, vamos lá. Você vai usar uma folha de papel em branco e um lápis preto. E aqui vai uma regra básica. Pode fazer uma folha azul? Pode. Pode usar um lápis vermelho? Pode. Pode usar lápis coloridos de várias cores? Pode. A regra básica é pode. Pode. Vamos ver como é que fica do seu jeito. Assim, a criança tem liberdade de fazer da maneira que ela quiser. O ideal para esse desenho é a página em branco e o lápis preto. Mas a regra é pode. Faça um pequeno traço no meio da folha em branco. Depois, vá fazendo os traços de acordo com como eles vão sendo feitos no decorrer da história. Era uma vez um menino chamado Beto. Ele era muito inquieto. Não parava quieto no lugar. Um dia ele saiu de casa e foi passear na rua. Sozinho, desobedecendo a sua mãe. Durante seu passeio, começou a chover. Começou a chover devagarinho e foi ficando cada vez mais forte. O Beto, então, encontrou um pedaço de plástico. Amarrou em um pé e no outro e passou por cima da sua cabeça para se proteger da chuva. Foi quando Beto viu uma porta arredondada aberta. Querendo se esconder da chuva, ele entrou. Era um restaurante. O Beto não se incomodou. Sentou-se numa mesa e o garçom veio perguntar o que ele queria. Ele não se fez de rogado. Pegou o cardápio e pediu. Eu quero dois ovos. E também quero duas azeitonas. O garçom achou o pedido estranho e perguntou. Mas só isso? Ele disse, não. Eu quero também duas salsichas. Tá bom. O garçom foi e logo trouxe o pedido do Beto. O Beto comeu. A chuva passou. O garçom veio e apresentou a conta. Sabe o que o Beto fez, mal educado? Mostrou a língua para o garçom e saiu correndo, fugindo para a casa dele. E olha aí o que você desenhou. Um belíssimo cachorro. Viu como é fácil? Agora só falta assinar a sua obra. Parabéns. O que o Beto fez, mal educado? Não. O que o Beto fez?